Fala galera, e aí beleza? Hoje mais um vídeo aí pra vocês, hoje eu vou mostrar aí pra vocês o nosso catchback aí, Furious, da marca Clixcap aí que é a patrocinadora do canal. Vou mostrar aí pra vocês essa daqui, em dois abafadores né, vou mostrar pra vocês os dois, eles são inteiros em aço inox, o cano já é feito, a polegada já é feita pra encaixar aí no seu escape original, pra você poder conectar aí no seu escape original do Jetta, ou se você quiser no downpipe que a própria Clixcap vende que também é plug and play aí pro seu Jetta. Vamos lá, aqui seria um abafador pequenininho tá, ele já vem com a marca aqui escrita, Sealing Pro, que é de alta qualidade aí, ele já vem aqui com as curvas corretas já na medida certa aí pro seu carro, então você não tem que adaptar nada, ele já vem pronto, com tudo certinho, já vem com os encaixes originais do seu carro aqui como vocês podem ver, a solda deles é uma solda bem feita, tá, sem aquele monte de rebarba, uma solda bem feitinha. O cano, ele é cortado a laser, então é perfeito aí o corte do cano, como vocês podem ver. O aço inox deles é aquele aço inox 304, tá, que é de altíssima qualidade, como vocês podem ver aí. É lindo o escape deles, não dá nem vontade de pôr no carro de tão bonito que é. E essa daqui é a primeira parte, aqui galera, vocês estão vendo a segunda parte aí do abafador deles, tá, é o abafador final, aquele é o intermediário e esse daqui é o final. Ele já vem com essa peça aqui, pra você poder prender esse daqui naquele lá, esse daqui no abafador intermediário, tá, pra não ter que adaptar, nem ter que fazer nenhum tipo de solda, então ele já vem com isso daqui original. Aqui vocês podem ver, ele é inteiro de aço inox também, já tem aqui o encaixe original e ele já vem aqui com as ponteiras em aço inox, como vocês podem ver, é bem bonita a ponteira deles de aço inox. O acabamento é perfeito, as soldas são perfeitas, tá. Como vocês podem ver, ele brilha bastante aí. Ele é muito bonito e ele veio todo embalado, ele veio numa caixa bem grande, ele veio todo embalado, a ponteira aqui ela veio toda embalada com papel bolha, a parte aqui do abafador veio inteiro com papel bolha também, veio ainda enrolado nisso aqui ó, que eu vou mostrar pra vocês, veio enrolado nisso aqui, aqui em volta do abafador, veio com papel bolha também, pra vocês verem, então assim, eles se preocupam bastante aí em mandar um produto bem embalado, pra não ter nenhum problema em envio, pra chegar bonitinho, isso é bem legal. E em breve vocês vão ver aí um vídeo com ele instalado já, pra vocês terem ideia aí do ronco que vai ficar, que é um ronco bem legal, um ronco bem bonito. E uma última coisa final aí que eu tenho pra dizer pra vocês é que agora a gente vai ter o patrocínio deles como já tinha antes, mas agora vocês também vão poder desfrutar aí de uma coisa legal, que vocês vão ter 8% de desconto em qualquer compra de downpipe ou catchback, seja o Furious ou seja o catchback normal deles, que eles tem dois catchbacks, né. Vocês vão ter 8% de desconto na compra e vocês vão poder colocar lá no site na parte do cupom, vocês vão colocar lá escrito NOBRE e dá ok que você já vai entrar direto o seu cupom de desconto aí de 8%. Então eu espero que vocês gostem, em breve aí eu vou fazer um vídeo de instalação dele pra vocês e também vou fazer um vídeo andando com ele pra vocês terem uma ideia do ronco bonito que vai ficar. Espero que a galera aí curta bastante, porque o produto deles é nota 10, a qualidade é muito boa, ele é muito bonito, não dá nem vontade de pôr no carro porque ele brilha bastante, as ponteiras são lindas dele como vocês podem ver. E é isso aí galera.